E aí pessoal, beleza? Aqui em Fala MD Bruno para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o Elder Scroll Online que o beta já tá chegando e algumas questões foram reunindo e algumas respostas também foram dadas e eu queria tá repassando aqui pra vocês, ok? Caso você não tenha se inscrevido no beta, ainda tem lá no site vou deixar o link na descrição do vídeo com o link pra você se inscrever ainda no beta quem ainda não se inscreveu, ok? Bem, a pergunta mais óbvia e também a mais que todo mundo quer é quando vai começar o teste beta? Bem, o beta já foi realizado já entre amigos e familiares do jogo, ok? Dia 28 de fevereiro e pro público em geral vai ser enviado a partir do finalzinho de março, ok? Vocês vão tá recebendo algumas notificações tanto no site quanto no e-mail, ok? E quanto tempo será o beta teste? Bem, os primeiros betas serão realizados mais ou menos no final de semana e cada teste vai ter um número limitado de acesso ao jogo e todo mundo vai receber um e-mail com antecedência para participar do tempo que vai ter o beta, ok? Embora haver alguns que vai começar no início do mês e tal mas vai ter os próximos betas, vão ser com mais tempo pra vocês poderem dar um feedback mais detalhado sobre o jogo no final, ok? A nossa pergunta é assim Como muitos testadores serão convidados? Eles estão tentando começar com grupos pequenos, ok? Focando durante março e abril Mas no entanto, assim, quando chegar próximo ao lançamento o evento beta vai ficando cada vez maior E como vai ter o AVA provavelmente vai exigir milhares de participantes pra realmente testar se o negócio vai funcionar ou não Ou quem ainda não sabe Vai ter o servidor global Que vai agregar todo mundo Quem ainda não sabe Ainda pode dar uma perguntadinha nos comentários Que eu respondo com mais facilidade, ok? Outra pergunta também Que é uma das coisas que Geralmente você não vê em beta Mas você vê em beta é hardcore É um jogo que o pessoal tá afim mesmo É... Como vai ser a escolha dos testadores, ok? Como vai ser a escolha dos testadores, gente? Talvez você que vai em vários betas e tal Nunca tenha ouvido isso Mas antigamente Pra você escolher um beta tester O cara tinha que ser bom, cara O cara tinha que ter participado de vários beta tester Ter feito várias coisas Pra ter conseguido chegar no outro beta do outro jogo Entendeu? E no Elder Scroll Online Quando você fez o cadastro lá Você vai ver que você Colocou lá que você gostava de PvE PvP Crafting Entre outras coisas Que você Curte fazer no MMO Ok? E vários outros jogos Que vocês forem Eles vão selecionar Aquelas pessoas Pra que cada beta Vai ter uma área específica Então Alguns betas O primeiro beta pode ser focado em PvP Os outros podem ser focado em PvE Então eles vão estar selecionando aquelas pessoas Primeiro que Selecionaram PvP Que curte bastante PvP Que curte bastante PvE Pra estar encaixando em cada beta Porque Como todos sabem Há vários betas aí Que primeiro você escolhe o level, né? Você vai upando e tal Seu chá bonitinho Depois eles pegam e liberam Arena pra PvP Não vai ser uma arena PvP Eu não sei como é que vai funcionar No Elder Scroll Mas É basicamente assim que funciona A seleção De como eles vão liberando as coisas Por ali Ok? O que acontece se for selecionado Para o beta? Você vai receber um e-mail Com o link do jogo Aproximadamente vai ser 20 GB de download Do jogo do cliente Ok? Então Você que tem internet benenta Comece a baixar o mais rápido possível Pra você poder participar do beta Então vai ser final de semana Próximo assim Vai ser 2 dias Que você vai ter Pra poder jogar no início Os outros vão ter mais coisas, né? Mas a sorte de você participar logo de primeira E conseguir jogar logo de primeira É uma grande satisfação Com o primeiro convite que eu receber Eu vou participar dos outros betas É possível que eles selecionem todos Mas Eles não Não garante assim Que você realmente vai participar De todos os betas adicionais Ok? Vai ser Porque Como eu falei antes Eles vão estar pegando aqui As pessoas específicas Com o PvP PVE Então Basicamente Quem curte o PvP Só quer saber do PvP ali Entendeu? Quem curte o PvE Só quer saber do Grind lá Do Odo Par E tranquilo Então Não vai ser garantido Que você vai participar De todos os betas Ok? Mas Não quer dizer nada Entendeu? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E Só pra dar uma acrescentada aí Quando vocês estiverem participando do beta Vai estar lá o fórum Se vocês quiserem me procurar lá no fórum Provavelmente vai ser MDE Bruno Provavelmente né Eu acho que ninguém vai usar MDE Bruno No fórum do Elder Scroll O que vai usar O seu link padrão Mas se você quiser ir lá Nós troca uma ideia Nós faz alguma coisa Nós tenta Sei lá Jogar junto Gravar junto Que se fosse Se você for youtuber Se você não fosse Se você Só jogar Tranquilamente Eu tô afim de jogar com todo mundo aí Ok? Vou fazer como Era em outros games online Que eu jogava antigamente Então é isso aí pessoal Tô ficando por aqui E até a próxima Tô ficando por aqui